Pessoal do Patrimônio chegando, e esbavou no surdo, pô! Pessoal chegando, narguilha na arquibancada. Como é que esse negócio de usar narguilha na arquibancada aí? Puta mano, pegou né, a moda pegou. E aí vocês tomam quanto pro Rocha? A gente não cobra nada, a gente tem patrocínio da Zucala. E aí o pessoal do Patrimônio já falando do seu lado aí, né? Mano, eu tô perguntando a vantagem aqui pros caras da torcida de Fortaleza. Aí o pessoal do Patrimônio botando as bandeiras. Acabamos de chegar aqui em Fortaleza, vôo teve atrasou um pouco. Meio blinda pra caralho na estrada. Só que a polícia segurou a nós mal. A polícia segurou a nós e a gente chegou. O menorzinho com os narguilha deles, deixaram ele passar. Acharam que era maconha, pô! Pessoal do Patrimônio trabalha pra caralho, ninguém vê isso aí. Mano, sei lá, eu chego duas horas na hora do jogo. Pô, eu tô fumando aqui dando bola. Aí o menorzinho que tá no surdo aí já vai fumar. Pera um pouquinho antes de fumar. Vai falar. Quer falar 3x0 ou você quer mudar? 3x0, não quer mudar. Tá com medo? Não sei. 3x0 e o Pepe aqui. Pepe, 3x0? Mano, hoje vai ser 2x1 Palmeiras. Jogo difícil. Não vai ser fácil não, tá? 2x1. É, e eu vou chutar hoje placar magro. Magro, magro, magro. Jogo muito rebuscado, 1x1. Jogo rebuscado. É, infelizmente, não queria melhor. Não queria. Então bora, vamos ver como é que vai sair esse Palmeiras. É, rapaziada, Dudu saiu, entrou Breno Lopes em Navagol. Navagol hoje vai brocar, malandro. Caralho, o que que é isso? Uma fogueira desgraçada, bicho. Vai na caça o Tite. Bola tocada pro velho. Vai lá de direita, bicho. Rios tá esperando que a gente tá grande a área. Tira, porquete. Vicente em Pessoa, mano. Ah, quanto tempo sem jogar, né, mano? Fode tudo. Meu Jesus Cristo, vai de qualquer jeito, mano. Deixa eu ver assim. O Palmeiras entrou pro regulamento embaixo do que? Sem calção. Trocou assim dentro de calção. Uma folhinha de publicação de jogador. E entraram. Caralho, mano, é. Bolão! Atenção, o Veiga pro gol! Ah, mano. O Veiga bate direto, o Veiga. Aí, mano, a bola não ia entrar. O Navarro, será que atrapalhou? Ah, mano, o Veiga bate pro gol, mano. Eu acho que ele chutou batendo o Veiga. Caralho, o Navarro. O que parece nas costas do mundo? São absolutamente normais. É agora. É agora. Pedido. Tá me pedido? Caralho, mano. O Navarro fodeu o gol, mano. Ia ser gol, será? Ah, ia, mano. E aí? É decisão errada do Veiga ou movimentação errada do Veiga? O ataque competitivo é a vez que o Fortaleza bateu o risco. Tá trago e botou no zero! Gol! Caralho, Ju, mano. Puta que paz, mano. Caralho, mano. O Navarro, mano. Porra, vai tomar no cu, mano. Presta atenção, mano. Mano, olha essa bola na trave e botando o pé do cara, mano. Brincadeira, mano. O Veiga não tá impedido, mano. Portaleza. O Leão diminui. Festa no Castelão. Puta que paz. Muito caralho, né? Calma, né? Cara, ele não consegue, mano. Tem uma posição na conta dele. É a... Oitava, né? É isso? É a terceira, nesta temporada. É quando a gente tem problema de televisão, o cara dizem que sabe que precisa melhorar, que desculpa, ligar pra vítima no dia seguinte... Ele precisa... Bota o seu cu, vai, Guilherme. Não dá. Caralho, mano. Foda-se. É cartão dos jogos. Reclamou, expulou-se igual a probabilidade disso, mano. Eu não sei porque que os caras ficam se doendo com isso, caralho. Porra, se ele só tá prejudicando o Palmeiras, como todo mundo diz, por que ele fica dando essas lições de moral? Foda-se. Tomou cartão. E aí? Qual o problema? E aí? Qual que é o problema, mano? Não consigo entender, velho. Os caras transformam isso em uma parada tipo, nossa, ele tem que melhorar. Como se o cara usasse droga, mano? Tá ligado? Tomar no cu. Você pode seleção brasileira? Caralho, mano. Vai se escuder, mano. E se esse cartão amarelo ajuda ele no ruim, então onde ele que toma o cartão pro jogo? Tomar no cu da seleção brasileira. Nossa, que bolão, mano. Vai, Breno. Vai, Breno. Ah, caralho. Vai se escuder, Breno. Caralho. Vai se escuder, porra. Caralho, mano. Não é possível, velho. Puta que pariu, hein, mano. Vai tá fudindo com esses bando aí, viu, mano. Caralho Flaco. Vamos ganhar uma, mano. Porra, tem dois metros de altura, cara. Acabou de entrar, porra. Perdeu todas, mano. Caralho, também vou falar, viu, mano. A gente que queixou na entrada desses caras, mas esses porra aí entram e não faz nada, mano. Um é expulso e tem dois malucos. Tem dois psicopatas, mano. Sete minutos, mano. Viu, mano? Viu, mano? Aperta a decisão a... Falou, Fortaleza. Vai te tomar no teu cu, porra. Falou, acabou. Sai fora. Ó. Vai, mano. Vai, mano. Coloca no jogo do Santos aí. Vai com os pênaltis aí, mano. Acabou. 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 Três a um. Acabou. Acabou.